Pelo amor de Susa Meneghel, que roupa é essa? Ai, papo! Essa roupinha não fui eu que fiz. Então, essa roupa é brilhante, shiny, golden star. Gostou? Gente, eu achei que você tá super parecida com a galinha pintadinha, só que menor. Fica quietinha, tá, querida? Que o destaque hoje aqui sou eu, então, Ferdi. Eu resolvi botar essa coisa assim, mais brilho, porque eu acho que tem muito a ver com o meu perfil. Tá. Eu tava mesmo querendo falar com você. Eu já sei em qual setor você vai ser o destaque. Ai, Ferdinando, você é o best friend forever. Pode encontrar comigo pra sempre. Você vai ser assim, o grande destaque... Ah, não, o grande não, que não combina com você essa palavra. Você vai ser o sensacional destaque da ala infantil. É o quê? Gente, eu não tô falando, é a galinha pintadinha tamanho P. Querida, arranhou o disco, não tem outra piada, não? Escreveram essa pra mim. A galinha pintadinha é azul, tá? Só pra te falar. Obrigada, mãe. E eu vou deixar vocês aqui com essa troca de amor maravilhosa e vou fazer os meus figurinos, com licença. Vocês sabem muito bem que nesse episódio, a única pessoa que pode ser rainha da bateria tem porte. Sou eu. Ah, meu amor, você tem porte, sabe de quê? De tamborim. Olha, eu vou arrancar o couro da tua cara pra fazer cuirca. Parou! Raças! Parem, raças! Que isso, gente? Velna, eu já escolhi o seu setor também. Por quê? Me conta, pede. Ué, não, eu já sei. Seu setor é você vai catando. Quando acaba o desfile, vai cair nas penas, entendeu? Pra você devolver pra suas amigas. Olha só, você vai ser a rainha de bateria. O quê? Viado! Eu não acredito, Ferdinando, toca aqui. Obrigada, obrigada pela confiança. Com Fer de Musa carnavalesco, a Acadêmicos do Mair vai ser consagrada campeã, tá? E, cuenda, cuenda, nosso enredo. A lacração do universo. Sabe o que vai ser a lacração? Quando a senhora está lá no buraco negro. Gente, ai... O que é que eu avia? Tropecei aqui na sua inversa. Eu só quero ver quem que ele vai botar pra compor o samba. Salve aí, Mestre Sanderson na avenida! Gavi Os Fiel! Gente, eu não acredito que ele botou um paulista pra fazer o samba. Aí, Jéssica, fica na miúda, hein? Já tô, né? Muito ligado. Que é o seguinte, São Paulo também tem samba, hein? Salve, salve a Dona Irã Barbosa! Gente, essa música é maneira. Faz carinho no cu. Adoro! Ai, que horror! Olha só, Sanderson, como é que ela é invejosa. Sabe por que ela tá falando isso tudo? Porque eu vou ser rainha de bateria. Merecido. É uma bateria na sua cara. Cara, já, já. Olha aqui, não chega perto não, hein? Quem vem de baixo não me atinge, muito menos quem vem de bem baixo. Dá licença. Dá licença. Educação. Cara. Cara, a Ferdinando tá sendo muito escroto comigo mesmo, entendeu? Vou te falar. Cara, Sanderson, ele não tem coração. Ele me odeia, sabia? Não, não, não tem nada a saber. Odeia, ele me odeia. Não, o Ferdinando é generoso, ele tá me dando uma oportunidade, tá confiando no meu talento, inclusive me pôs ali, ó, na parceria do maior nome, revelação da música popular brasileira do momento. Gente, ó. Cara, quem será essa revelação do momento? Só quero ver. Maicon Magia, a grande revelação da música brasileira. Gente, que revelação, garoto? Você não compõe nada, não compõe samba. Caraca, Chubiruba, eu mal cheguei, você já tá tirando onda com a minha cara? Tô. Mas fica você sabendo, tá? Que eu acabei de ser indicado aqui pro prêmio Nobel de Axé Universitário pelas minhas composições, tá? Ah, pode ficar tirando onda, tira a onda aí com a minha cara que eu transformo em música. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Uh! Gente, revela samba, né? Olha, vou te falar uma coisa, gente. Se Ferdinando botou vocês pra compor música, imagina quem que ele botou pra fazer a alegoria, né? Ah! Bom dia, galera, bom dia! Vocês não têm noção das ideias que eu tô tendo pra alegoria, carro alegórico, tudo isso, fantasia, etc. Gente, mas Erickson não consegue trocar uma lâmpada sem queimar toda a fiação. Bom dia pra você também, Jéssica. Cara, eu duvido. Vai ter curto-circuito, com certeza, na avenida, hein? Passou as queimadas. Bom, vamos que não é só. Vamos que vamos. Vamos. Mas vamos feliz, né? Vamos. O pinto de meu pai, meu pai, flujo com a galinha da vizinha. Já procurei... Nossa senhora! Tocando num tom, cantando no outro. Derrota mesmo, gente. Mas Ferdinando vai ver, tá? Eu sou vingativa. E se eu não for rainha da bateria, meu amor. Ninguém vai ser, tá? Porque eu sou igual Suzana Vieira, meu amor. A gente é poderosa. Mais poderosa que a gente, sabe quem? Só Deus. Eu sou a menina, mas quero lá, que eu me consome. Setor 1. Não funciona por chamar, amar, amar, amar. Gente, vamos trabalhar? Vamos suar esses tanquinhos? Tira a camisa, vocês não estão com calor, não? Na verdade, eu estou achando que estava chegando uma friaca por aí. É, eu vi até que ia levar. E aí, eu sou péssico, o negócio de frente fria, bate uma venta, já pego uma gripe rapidinho. Tem que ter cuidado. E chatos, sem graças. Mas tá bom, vamos começar. Mas pra eu ter noção do tamanho, da encrenca que eu estou me metendo, qual é a sua ideia? Por exemplo, você sabe que o último carro é aquele carro principal que dá o grande final, que dá o recado final pro público? O que você pensa nesse último carro? Eu vim de destaque, ué. Como o rei só, o astro maior. Imenso, impossível não ser visto. Ah, então esse problema já está resolvido, né? Está por fora, meu amor. Estar aqui no carnaval eu vou estar com o percentual zero de gordura. A barriga vai estar como? Negativa. Ferdinando, você falou isso, me deu um negócio aqui que as ideias pra mim vêm como relâmpago. Eu imaginei você, no final, sendo dependurado de cabeça pra baixo igual uma diva linda, assim, no fundo, cheio de porcurina. Você fica me seduzindo, né, seu louco? Você é um louco, Rafael. Para de me seduzir, seu louco. E você também. Tá gostoso. Bom, se é isso, está resolvido, então. Nós vamos precisar, assim, pra erguer o Ferdinando, dois cabos de aço ou um drone, aquele estilo, militar, tá ligado? Ou dois carvalhão, né, que tá aí também. Hum, 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 o que é que foi? Machucando sua inveja. Tereza, pelo amor de Deus, cara, me ajuda a ensaiar, me ajuda a sambar, por favor, eu tenho que arrasar na passarela, quer dizer, na avenida. Primeiro, se eu fosse você, desistir de sambar e ser modelo, que tu é linda pra isso. Mas pra sambar aqui, ó, e não sei o que que você, e minha comadre, tá encasquetada com esse negócio de carnaval, gente. Ih, menina, não sou só eu, sou a comadre, não, tá? Todo mundo, ó, Erickson, Sanderson, Michael, geral. Os homens daqui já estão interessados no carnaval? Aqui, ó, vivem grudadinho com o Ferdinando agora. Eles estão juntados com essa jabulone. Estão? Essa jabulone, vai ver o que eu vou fazer com ela. Não, peraí, Tereza, você tem que me ajudar, pelo amor de Deus. Eu não vou te ajudar, não, mas ele vai ver quantos papos faziam a canoa. Eu vou vir com os caveira, aí, pra desfilar, começando quem vai ver. Bota os caveira pra tocar aí, galera. Eu tenho que aprender a sambar, gente, me ajuda. Será que eu vou arrasar? Ah, é muito ruim. Já não sei o que é, a história de quem tem que ser fecheira. Gente, gente! Olha o carnaval, gente! Chegou o carnaval! Não, caiu. Gente, o que está acontecendo? Amor de Deus! Que isso, Tereza? Pediu pra parar, parou! Anabelle! Tudo bem? Você não disse que estava muito cedo pra entrar no clima de carnaval? Falei! Falei mesmo! Mas eu fiquei sabendo que eu estava tendo uma vacilação pelas minhas costas, então eu resolvi botar o cerão pra cima, porque nós, na avenida, nós vamos tombar. Tereza, mas calma, né? Também não precisa tombar tão pesado assim. É, porque se ela tombar, é balo sísmico sinistro, né? Capaz de abrir uma cratera até o núcleo da terra. Calma, amor, respira. Ah, Tereza, estou tão feliz que você veio pro carnaval. Agora sim, ele está completo. Eu ouvi Jéssica para a rainha de bateria. Eu ouvi que agora vai ter lupa na arquibancada pra gente ver a rainha de bateria de um metro e meio. Bom, é... Só te falar uma coisa. No dia que você tiver coxa, bunda, tá? E samba no pé, você fala comigo. Cês não precisam brigar, porque na Unido do Cicló, tem vaga pra geral. Ô, minha comadre, aí eu vou ter que pedir desculpa pra você, porque eu já fechei com o Ferdinando. Cês sabe que minha palavra é honra, né? E agora eu vou indo, porque eu tenho que continuar o meu serviço. Comadre, eu te perdoa, porque tu é meu fechamento, tu é maneiro, tu tem palavra. Eu fecho com tu também, minha comadre. Por isso que eu te perdoo. Valeu, minha comadre. É guerra, né? Cuidado que eu sou a bibi aqui do Meier, tá? É guerra que tu quer, Ferdinando. É guerra que tu vai ver. Vambora, Tcheca! Oi? Bora! Terezinha, desculpa, cara, mas não vai dar pra eu ir, não. Como assim que você não vai? Amor, ele acabou de me dar uma oportunidade, entendeu? É coisa da minha vida. Eu vou ficar famosa, eu sou rainha de bateria, eu não posso ir. Eu te dei casa, eu te dei ração, eu te dei roupa lavada. E tu não vai! Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Vem, Velna. Você nasceu pra brilhar, amor. Vem. Você, amor. Seu? Não. Ai, vamos logo ao que interessa, Terezinha. Vamos logo, tu quer saber quem vai dar a catecada na buchaca de Terezinha hoje à noite, né? O senhor me dá tudo em cima, mas eu sou uma só, vai ver. Não, tarada, não é nada disso. O que interessa sou eu, Jessy Cat, musa da escola, Trent Hopkins, musa e rainha, né? Da bateria lá do Nido Jusserol. Nem pensar! Rainha! Agora tu vê que tu vai ser rainha. Eu posso te dar a oportunidade assim, tu pode vir na ala das baianas. Ala das baianas? Cara, isso é pior do que Maicon quando me oferece papai e mamãe, cara, fala sério. Agora tu vê, né? Maicon é aquele irmão grande, né? Aquele irmão... Aquele irmão... Aquele rapaz bem afeiçoado, né, Jéssica? Gota de arroz e feijão. É, Jéssica? Mas é o arroz e feijão apimentado. Quer saber? Vai rodar essa baiana em outra esquina, meu amor. Que na escola de Terezão você não vai estar como rainha de bateria, não. Entra de qualquer coisa, como rainha não, tá me entendendo? E eu vou botar os caveiros aqui, na cabeça, que é minha bateria. Eu, eu gosto de verra de bateria. Tcharam, só tem traíra nessa parada, sabia? Não, mas eu vou me vingar. Eu vou e não vou atrasar a minha vingança só porque é horário de verão, não, meu velho. Eu vou vingar e vou registrar tudo. Porque eu registro. Logo, existe. Aumentou 5 milímetros a medida aqui, hein? Ah, Ferdinando, para, cara. Deixa de ser ridículo. Ridículo é essa gordurinha que se acumulou aí debaixo do umbigo. Que isso, gente? Tá, tudo bem. Acabei comendo, acho, uma barra de chocolate ontem, mas tudo bem, né? Sabia. Ferdinando, cara, eu tô de TPM, eu sou uma mulher, você tem que me respeitar. Se continuar assim, meu amor, vai desfilar de burca, tá? Não, não, não brinque comigo com isso. Eu tô indo malhar, Ferdinando, calma. Já vou botar 105 milímetros. Vai, corre atrás de prejuízo. Ferdinando, você me chamou aqui nessa urgência? O que houve? Cadê os esboços, os desenhos, das alegorias? Você pede isso 24 horas antes da entrega? É uma coisa de louco? Você tá surtado? Que mundo que você vive, cara? Eu vivo num mundo muito louco, muito louco! Fica roubando o bordão dos amigos! Cara, o que é isso, mano? O que você tá fazendo com ele? O bichinho chega a estar chorando. Comigo agora é assim, é tratamento de choque. Coitado. Ô, Ferdinando, você precisa pegar leve com nós. Pegar leve? É. Você já viu com quem eu tô em guerra? Com aquele peso pesado, Terezinha, tá? Acontece que não é bom pra ninguém trabalhar sob pressão, né? É, com certeza, é verdade. Sobrecorrer o coração e dá até... rugas. É. E o Ferdinando, uma coisa que você não vai querer até é ruga, não é não? Labuta-zá! Ah! Credo, mano. Botaram um freezer no coração do cara, mano. O que é isso, mano? Vamos fazer o seguinte? Vamos passar a nossa música que a gente compôs pra ele, né? Porque aí, de repente, ele pode ficar feliz. Vamos mostrar pro Erickson aqui. Eu que fiz a melodia, ele fez a letra. Vamos lá? Bumbum bate bumbum contra o bumbum A nossa escola cheia de pluralidade Bumbum bate bumbum contra o bumbum O Ferdinando é o rei da pluralidade Foi boa? Foi boa. Ó, cara, eu tô todo arrependido aqui, ó, cara. Cara... Cara, esse sangue eu sou um poeta mesmo, né? E emociona a minha... Você sabe quando eu me emociono? Eu fico mais relaxado, todo mundo. Aí eu peidei se uma bolinha de cocô tá presa aqui até agora. Que nojo, mano. Pelo amor de Deus, ó. Tô muito lisonjeado, tá ligado? Mas não é vocês que eu tenho que agradar, não. É o Ferdinando, mano. E nós temos que ensaiar muito, que ainda não tá bom, não, a métrica. Então vamos ensaiar melhor. Pode ficar melhor, mano. Tô chocada que você tá aqui. É você mesmo? Sou eu. Meu Deus, maravilhosa. Tudo ótimo. Gente, olha quem tá aqui. Viviane Araújo. Cara, a gente é amiga muito tempo. Oi, como é você? Cara, a gente é muito best. Gente, hashtag firem. Pronto, ei. Chegou. Parou de palhaçada. Pode tretar com a garota. Ela veio aqui pra dar uma mexida nessa boca. E a bunda dela. Gente, então perfeito, Vivi. Eu super entendo de sarrar a bunda no chão. Jura? Aham. Ô, Jéssica, fica quietinha, que é que você seja só uma vigilante, tá? Você é só isso. Você vai ver que é mexer a bunda no chão. Vamos embora mostrar pra ela o que é mexer a bunda no chão. Ai, Vivi. Ai, eu preciso ser sua discípula, sua aprendiz, tudo. Me conta. Pode? Conta o quê? Eu, eu sossega. Fica na sua quietinha. Que eu vou falar pra hoje, pra pessoa inteira, o que é que Vivi vai fazer aqui. Que ela vai tombar, gera que ela vai tombar. Acabar com tudo, meu amor. Acabar com tudo. Bora, minha raiz. Vamos embora. Que é quietinha. Vamos, rainha. Ela, ai, meu Deus. Tem só que fazer dieta pra chegar no meu corpo. Mata-bola. Gente, conta uma novidade pra vocês. Cara, eu tô com um feeling, assim, não sei. Algo me diz que Viviana Araújo vai botar pilha pra eu ser rainha de bateria. Gira essa ponta. Segura um. Tudo bem? Francamente, dona Jô, o Fernando se perdeu, virou um tirano. Parece que estamos nas cravas do Meia. Tá horrível isso. Não, ele está tirando o meu corpo. Daqui a pouco eu vou criar o bloco, me ressuscita porque eu tô morta. É uma coisa horrorosa, parece uma quarta-feira de cinzas constantes, eu preciso de uma folga, entendeu? Que folga, meu filho? A gente tem que fazer uma greve, porque o Ferdinando não tem direito de tratar a gente assim. Vamos nos organizar e vamos fazer uma greve. Gostei. Gostou? Gostei. Bora lá, vamos fazer greve. É greve, não é não? É greve. O que tem que trabalhar quando eu quiser? O que dá? O que é? É. Peraí, mano. Tive uma ideia agora, ó. Tipo assim, ó. Tá, mano. Escravos do samba, samba vá pra caramba. Tira, põe, deixa o Ferdinando ficar sem samba, sem enredo. E sem mina pra pegar. Sem mina pra pegar, Maicão? Você acha que o Ferdinando vai querer catar uma mina no carnaval, mano? Se liga. Nem fora do carnaval. É, então, mano. Pelo amor de Deus. Tava pensando em alguma coisa assim com o Meyer, tá ligado? Tipo, escravos do Meyer. E aí, o que rima assim com o Meyer? O Zéia? Zéia? Põe essa de Zéia, gente. Vocês ainda estão trabalhando aí? Gente, na boa, cara. Eu vou falar uma parada pra vocês. Desistam, entendeu? Vocês não vão conseguir satisfazer o Ferdinando. Ele tá impossível. E o Ferdinando falou que nós temos que entregar o samba ainda hoje. Não, ele tá muito carrasco. Será o meu carrasco? Bota carrasco nisso, cara. O que é isso, gente? Carnaval é alegria. Mas virou o quê? A escola de samba da ditadura. O que é que há? Posso saber que o bafafá é esse? Pode saber que você é um golpista? Você tá um tirano. Vocês perderam a noção de perigo, é? Dona Zó, cadê os figurinos? Não fiz, nem vou fazer, amor. O que é isso, um motocinho? Ô, Ferdinando, olha só. Se você continuar assim, você vai perder a sua musa também, tá? Amor, a minha musa sou eu, tá? Você tá pensando que carnaval é oba-oba? Claro, carnaval é oba-oba, sim. Se tem uma coisa de carnaval, é oba-oba. É o quê? É um oba-oba. É um cheiro aqui, um oba-oba. É dar um perdido na namorada. É o seguinte, Ferdinando, se você não tratar nós bem, não vai ter mais carnaval. Vai ter carnaval, sim. E vai ser nota 10 em todos os quesitos, tá? E que entre por essa porta quem ousar me parar. Cheguei, cheguei chegando, vai gastando a sua corra. Fiquei sintando, eu quero mais, é que se espantar. Não, 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 peraí. Não, não, não. Tá vendo aí? Vim pra contar pra vocês que o nido do Serói esse ano vai vir como? Aqui, ó. Caraca, gente, é Viviane Araújo. Hã? Viviane Araújo, tô acreditando, cara. Quantos anos que a gente... Tá lembrando de mim, né? É, 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 é. É, caramba, tô por carinha, tá lá, né? Dá um beijo aqui. Olha, seja muito bem-vinda à minha pensão, querida. Obrigada. Eu tô chocado que Viviane Araújo é amiga da Vovazona. Fala pra ele, Vivi, fala pra ele. Terezinha, parceira dos tempos de Birita, Farra e Perdido no Morro do Serói. Não é não, Terezinha? Opa! E o balde foi aqui. Pelo amor de Deus, mano. Não, peraí. Sai fora. É, Viviane, tudo bom? Tudo bem? Com todo respeito, muito prazer. Prazer. Meu nome é Sanderson, faço as correrias aí de motoboy, tá ligado? Se precisar de alguma coisa, é só bater um fio, trocar uma ideia comigo. Beleza. Bate aí que nós conversamos. Ô, que sabor, chega, pai! Eu, hein? Palhaçada. Prazer, prazer, Viviane, tudo bem? Prazer, tudo bom? Pra ser que eu time de Vivi, tudo bem, eu time de Vivi. É tudo resumido. Eu sou o Michael, sou cantor, compositor, instrumentista, bailarino e... Principalmente, etc. Ô, já deu, já falou, rala, foi voado. Vivi, com licença, muito prazer, Erickson. Oi, Erickson. Eu sou o Erickson mesmo, você pode me chamar do que você achar melhor. Você olhou pra mim e quer falar algum... Ai, minha caceta! Ai, daqui! Gente, vocês já conheceram Viviane Araújo. Cara, a gente é muito amiga. Sabe lá, desde que nasceu, nasceu lá, na barriga. Cara, a gente é best friend, saca? Fiquem quietinha! Cache a sua boca! Vem aqui pra avisar pra vocês que esse ano, como eu falei, o lindo do céu vai vir como? Aqui! E convidei ela, Viviane Araújo, vai vir como nossa rainha de bateria! Cara, eu não tô acreditando nessa rasteira. Rasteira em mim, né? Sua monstra, sinistra. Eu sabia que você era baixa, mas eu sabia que você conseguia ser mais baixa que Jéssica. Gente, cara, na boa, com Viviane Araújo de rainha de bateria, não tem nem como eu competir. Quer dizer, mexer comigo, meu amor? Eu jogo pesado. E aí, bota pesado nisso, né? Olha só, eu quero aproveitar e deixar bem claro também que quem quiser vir desfilar na Unido do Ceron, que vai vir aqui, pode vir! Pode vir, gente, pode vir. É, pode vir. É... Vem, vem, vem! É... Eu vou, eu vou, eu vou. E Jéssica também. Isso aqui é minha comadinha. Isso aqui é minha comadinha, meu fechamento. Isso aqui é minha comadinha. Infelizmente, o Ferdinando não deu opção pra nós. E deu tilt geral. Nunca imaginei que um dia eu ia, entre aspas, virar casaca. É. Ah! Ah! Sem equipe não tem carnaval, seus hipócritas. Meu esplendor tombou. Minhas penas de fazão molharam. Ah! Chora! Chora! Não roiga! Não roiga! Chegou a hora! Faz-me devagar! Pode chorar! Pode chorar! Pode chorar! Louco! Meu barracão caiu! Dá licença. Ah! Quer terminar de destruir o meu carnaval, é isso? Que isso, Bi? Eu vi que você ficou chateada e triste. Eu só quero ajudar. Quem precisa de ajuda é você, né, linda? Por quê? Pra ser amiga daquela louca. Terezinha, a gente é amiga desde criancinha. É, a gente curtia junto, assim, ó, desde que era pequenininha. É, e no caso ela nunca parou de crescer, né? Olha, eu já vi que com você não tem papo, né? É. Ferdi, licença. Posso falar com você? Combinaram aqui uma aula de sapateado em conjunto, é? Pra pisar mais ainda no meu ego rebaixado? Nada disso, Ferdinando. Inclusive, eu vim aqui te dar uma mãozinha, porque eu tô com uma ideia ótima. Vivi, o que você acha de você me substituir como rainha de bateria? Mas eu sou já a rainha de bateria da escola da Terezinha. Mas não vai ser mais. Por que não? Porque eu que você, entendeu? Como você? Eu sou amiga da Terezinha desde a primeira temporada, quando eu nem falava português, entendeu? E eu preciso desse espaço, dessa fama aí, entendeu? Entendi, agora boa ação de véu, né? Acho que ativei. Olha só, você tem duas opções, minha querida. Ou você aceita, ou você vai arranjar uma confusão comigo. Ah, meu amor, então a gente vai arrumar uma confusão, sim. É? Vamos arrumar um problema agora, sabe por quê? Porque Terezinha me ensinou a nunca fugir de um barraco. Que isso, raça! Raça! Parou, desacuenda, não vai fazer a Lili carabina, viado. Fica tranquilinha. É, feijando tá certo, entendeu? Não vou baixar meu nível, não. Hum, invejosa. Se inveja matasse, meu amor, tu falava é morta e enterrada. Ah, é? Eu tenho uma ideia muito melhor, entendeu? É de igual pra igual. Ah, é? Vou te desafiar. Vamos ver quem vai sambar aqui melhor. Quem ganhar, leva o cargo. Despechado. Que audácia. Vai lá, que vença melhor. Solta o seu beijão. É orgulho! É orgulho, tu! Vou lembrar essa história Voar o aroma de café De 50 anos, toda a cor Desta garota, você vai ser Dois de amores e saudades M.H.D. E.S.A.R.A.T. Conserva o barulho e a tensão Júlia e cangueiras O meu cabelo de ar Baqueiro, baqueiro, Calarado, coração da gente Charutinha, o que é charutinha de folha de uva? O que é brasileiro? Tem charuta de vegetal, Tem charuta de carne, Tem charuta de frango, Só não tem charuta de passa Porque brasileiro bota passa em tudo Bota passa no arroz, passa na farofa Passa pra mim, eu passo Tá bom Ai, bom dia, Arábia! Olha, charutinho! Ai, que delícia! Hum, charutinhos árabes! Ai, eu adoro o seu charutinho! O que é isso que eu não sou? A senhora deve estar me confundindo com alguém! Eu sou a Bu! Todo mundo sabe que eu tenho um charutão! Aí é você que tá dizendo... Sente aqui o charuto! Já pegou no charuto? Vem pra cá! Esse charuto cresce! Esse charuto cresce! Ai, gente, que cheiro é esse? Pelo amor de Deus, cara! Um cheiro de comida essa hora da manhã é o quê? Casa de velha? Que faz o almoço seis e meia? A minha avózinha tinha 120 anos! E vovó cozinhava desde cedo! Sete da manhã já tinha um bife desse tamanho! Três horas da tarde já tava na janta! Ai, que enjoo esse cheiro, gente! Não, mas por que você tá assim, Jess? Não sei! Eu acordei com frio, com calor, com fome, com sede, com vontade de fazer xixi, com vontade de cagar... Eu acordei e mochila hoje, sério! Caramba! Tá difícil, hein? Eu prefiro acompanhar a grupa da minha família árabe no Zap Zap do que acompanhar a vida dessa menina! Vou saber já, já! Quer charuto? Não, não, não! Aqui, Jess, tá com vontade, assim, de comer umas coisas esquisitas? Tô com vontade de comer o Omar! Entendeu? Mas as negociações não avançaram! Que isso? Que 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 você falou? Falou comer o Omar? Foi o que eu entendi? O que que você falou? Hum? Não, não falei nada de céu, hein? É... Mas, Jess, e a sua regra? Que regra, mãe? Não tem regra! Só a menina liberta, livre, empoderada, não... Menstruação! Mãe, verdade! Será que... Ai, ai... Será que eu tô grávida? Será? Não, gente, não! Pelo amor de Deus, eu não posso estar grávida! Eu não posso estar grávida! Eu odeio contracenar com criança, porque criança sempre rouba a cena! Não pode! Eu não quero! Peraí, peraí! Peraí! Que que você tá falando de grávida? Se você tá falando de grávida, é sinal que você catrancou com minha fe... Pelas doutranças! Mas, por outro lado, eu vou ser vovó! Eu vou ser vovó! Eu vou ser vovó, e aí eu vou ter que fazer casamento, porque tem que casar, porque se catrancou é rarão! Rarão é pecado, não pode! E você vai ser vovó e você vai casar! Vovó? Casar? Ah, qual o problema? Não, não quero casar, não! Esses são os frutos da nossa velhice, dona Jo! Você é vovó e eu, vovó! Frutos da velhice? Não pira, tá? A Jéssica não tem certeza de nada ainda, não sabe? É, não tenho! Você tá grávida, se não tá? Não pira! É! 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 Atenção passageiros do voo 6969, com destino ao meu corpo de garota! Apertem os cintos! Vamos decolar com destino ao prazer! Tá com a mala pronta? Alô, caramba, tá brincando! Gente, cheguei com uma energia aqui de bicho em vestiário masculino, e vocês com essa cara de derrota, o que houve? Receberam boletos? Tá com cara de que recebeu um boleto? A gente descobriu de Jéssica e meu filho tô vivendo no rarão! Jéssica e minha filha! Rarão! Tô cometendo o rarão direito! Gente, vocês tão sabendo que eu sou afeminada, anos? Que eu sou passiva? Todo mundo sabe também? Sabe o que é, Ferencino? A gente tá com suspeita de que a Jéssica está grávida! Fihá! 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 Eu fiz 3 vezes! Fihá! Porque assim, eu tô impactada! Sabe por quê? Isso aí é MacTuber. MacTuber tava escrito em árabe. Tava escrito... Eu tô cheio de referência, tô toda culta. Calma, é só uma suspeita, tá? Para de agorar, pelo amor de Deus. Eu não tô agorando, minha linda. Não fala assim comigo que eu tô super feliz. Inclusive, você me gonga. Mas eu vou te ajudar, porque é a minha missão. Missão? É, eu agora... Não tô entendendo essa missão. Que interesse repetindo é esse? Não tem interesse nenhum, amor. Agora eu sou uma bicha doula. Bicha doula, gente. Eu fiz um curso de coach International Doula Airlines pra ajudar as grávidas lá no jatinho onde eu trabalho. E o que necessariamente a doula faz? Gente, a doula, ela acompanha a grávida desde o início da maternagem. Ela acompanha desde um... Ai, gente! Caramba! Caramba! Eu acho que o menino deu tchau pra mim! Eu gosto de... Caraca! A Jéssica vai ser a minha primeira coba... Quer dizer, a minha paciente. Minha primeira paciente! Sério, e junto com o neném, nasce também Fer de doula. A doula das doulas. Mais fácil deixar Nazaré tendesco fazer meu parto do que você. Cara, tá agressiva, ele tá querendo te ajudar. Ela tá agressiva, essa garota. Agressiva demais, mas vem cá. Tá com quantos meses, viada? Ai, não sei. Pelas minhas contas, é... Cinco minutos. Ai, eu não tô acreditando. Eu vou te ajudar muito. Eu vou só sair pra comprar umas coisas, mas eu já volto, tá? Inclusive, vou deixar, ó... Um beijo de luz pra vocês, tá bom? Mas... Mas quem vai dar a luz hoje é Jéssica. Gente, imagina só. Eu, linda, gostosa, maravilhosa, vovó. Fala, Regineu! Louvado sejam vocês! Que o deserto cante cada vez que vocês cantarem. Que as arenhas sorriam cada vez que vocês sorrirem. Que os escorpiões... Tá com essa ladainha, que eu tô enjoada. Tá me enjoando mais ainda. Meu amigo, eu tenho uma coisa pra lhe falar. Hã? Uma coisa muito triste. Fala, meu amor. E outra muito feliz. Pelo amor de Deus, fala. A primeira é que Jéssica e Omar estão no rarão direto. Estão rarão, tá picando. Que horror, né? E a outra é que eu vou ser babó! Meu Deus! Meu Deus, eu tô emocionado. Mas eu já sabia. Eu já sabia. Mas, ó, não tem problema, eu tô feliz. Eu fiquei pra titio, titio gostosão. E, ó, eu trouxe aqui o mais puro e nutritivo. Leite da Camila, pra mais nova grávida do pedoço. Ai, meu Deus, ó, não tem problema. Que dia feliz da minha vida! Mas que parece que eu tô vendo o Oasis, a mamãe, o titio e a vovó! Você tem cara de vovó! Eu vou lá fora e vou falar para todo o Oriente. Eu vou ser vovó! Eu vou ser vovó! Eu vou ser vovó! Regineu? Oi? Como é que você soube dessa fofoca? Ah, minha filha, pelo amor de Deus, eu sou um beduíno, sou homem do deserto, entendeu? Eu sou praticamente uma mistura de Kaysá com Jade. Eu tenho olhos e ouvidos aqui dentro desse palácio, querida. Você é muito fofoqueiro mesmo, né? Eu? Ao invés de ficar fazendo fofoca, você deveria ir lá fora comprar um teste pra mim de gravidez. Tá, mas aí eu já acho sacanagem, porque eu acabei de entrar no episódio, aí você já quer que eu saia. O drama hoje do episódio está por minha conta, tá? A drama fim sou eu. Então tá. Então, beleza. É assim que você quer? Eu vou procurar um teste de gravidez pra você em cada canto desse deserto. Eu vou revirar cada areia, cada pedra, cada rocha, cada duna desse deserto, cada buraco. Não precisa procurar, não, que nem você tá procurando aí o teste que você não vai achar nunca. Só vai num lugar pra mim, ó, drogaria, que é aí do lado. É só isso que você precisa fazer. Tá bom. Tá? Tá. Agora, não conta pro Omar. Não conta pro Omar, não, não vou falar, não. Eu vou... Eu vou pro meu quarto viver o meu drama. Vai. Vai. Gente, tudo uma boa, cara. Eu tô, assim, com uma fome. Eu queria comer, sei lá, é... Feijão com sorvete. É... Goiabada com bife à parmegiana. Ai, não sei, gente, sério. Eu preciso comer alguma coisa. Eu tô com muito... Cadê Regineu, que não chega com esse exame? Ah, não falei. Nem que eu revirasse esse deserto inteiro e eu ia encontrar uma farmácia pra você. Missão dada, missão cumprida. Toma. Para de show, Regineu. Farmácia grudada aqui no palácio, do lado. Enfim, comprei um monte de teste pra você, porque vai que você tá esperando um monte de neném, né, então já vai... Obrigada. Eu vou lá fazer o teste. Vai lá, vai lá. Mas, olha, não precisa fazer isso com pressa também, você tá nervosa. Fica calma, Jéssica. Isso. Rápido. Gente. Ah, e aí? Ah. Tracinho é negativo, xzinho é positivo. Mas o meu deu dois setos pra cima. O que que é isso? Pelo amor de Deus, decifra pra mim, por favor. Pera aí, pera aí, porque eu não consigo ler bula nem em português, assim, em árabe, eu não vou conseguir ler, não sei, não consigo. Como é que você fala com os cabelos lindos? Camelete? Ah, lá, 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 pronto. Eu acho que eu, então, vou fazer outro teste. Tá. Pra, entendeu? Vou fazer... Ah, minha filha, ajuda do bem. Estava te procurando. Ah, eu também, eu tava te procurando. Aliás, na verdade, eu não tava te procurando. Que presentes são esses? Pra mim? É, esse é para você. Ai, obrigada. Esse é para minha mamãe, que vai ser vovô, e esse aqui, pequeno Simba, para o nosso bebê. Bebê? É. Gente, que bebê... Gente, isso aqui é gases. Por favor, decifra aí o que que tá dizendo nesse resultado, por favor, no seu. Ah, calma, princesica. Deixa comigo, deixa comigo, deixa ver aqui. Tem bolinha, tem também quadradinha e... Ah, triângulo. Triângulo vai ter que refazer o teste porque tá inconclusivo. Gente, que merda é essa de inconclusivo? Calma, princesica, não precisa ficar assim. Nossa bebê vai vir com saúde, vai ser muito bem recebido pela nossa família. E eu já tenho uma ideia. Vamos fazer uma homenagem pra minha tataravó. O nome da bebê vai ser Omária. Não existe isso, não existe o nome da minha filha Omária. Já sei, pode eu botar o nome então da minha mãe, Terezinha? Como assim, Terezinha? Peraí, peraí. Não, gente, peraí. Peraí, Terezinha. Terezinha, mãe? Não é possível. É. Porra, a coisa só melhora mesmo, né? Agora eu vou ter um filho com DNA de Terezinha. Não existe isso. Eu joguei pedra na cruz. Ah, calma, princesinha, calma, não precisa ficar assim. Eu não quero ser mãe. Por que tanto medo de ficar grávida? Porque criança é um pé no saco. Chora a noite inteira, acorda, pessoal que fica com a olheira na virilha. Entendeu? Porra! Criança é caro. Caga o tempo inteiro, um cheiro de cocô horroroso de neném. Tá, outra coisa, mães não transam. Ah, meu palácio, calma, meu palácio. Vamos arrepender, meu palácio. Vamos arrepender. Vamos arrepender. O Madi, desde que soube dessa história que eu posso ser mãe de Omar, que tá com essa história na minha cabeça, que tá me dando uma fome, esse já é o terceiro tabuleiro de charuto que eu como de abuzela. Para de comer charuto. Grávida sente fome, sim, mas você não está grávida. Comadre, eu tô enjoada, eu tô chata, eu tô fazendo xixi toda hora, eu tô com sono danado. Se não é gravidez, é ressaca. Não, é loucura mesmo. É loucura da sua cabeça. Ninguém esquece que esteve grávida um dia. Comadre, não é possível. De ontem, olha só, daquela hora pra cá nasceu até uma barriga em mim. Comadre, eu sempre fui seca, eu sempre fui chapada. Peraí, Terezinha, que eu tô lembrando aqui, cara, você já esqueceu coisas que até Deus duvida. Tô me lembrando aqui. O quê, comadre? Lembra aquele dia que tu comeu 89 coxinhas lá no Bola Preta? Pode ter sido eu mesmo, porque eu sempre fui olho grande, pode ter sido eu. Então, você disse que tava o quê? Com crise? Então. Que você disse que tava com crise de apendicite e você simplesmente sumiu. Eu, comadre? Você sumiu durante meses e quando apareceu veio toda esquisita, confusa. Terezinha, aquilo era crise de apendicite ou era gravidez? Quê? O quê? Digo eu, porque eu já fiz as contas aqui, ó, 10, 20, 20, bate com a idade do Omar. Ai, meu Deus, não pode ser. Ai, comadre, eu tô entrando e trabalho de parto, acho que eu vou parir aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Para tudo. Eu ouvi uma mãezinha dizer que vai dar a luz. Hã? Tô aqui pra ajudar. Não, pode. Você é maravilhosa. Não tem ninguém dando a luz, não. Que isso? Que se eu fosse dar a luz, não seria com você. Que se você fosse a parteira do meu filho, ele já é nascendo no golpe. Imagina, você não vai te ajudar? Tem uma quantidade de mães imensas ali fora, querendo me ajudar, meu zap bombando. E eu falei, vou ajudar a Tereza. Eu vou ajudar a Tereza de Tabaté. Eu tenho que te ajudar, meu amor. Mas, ó, não tem neném. E essa aqui ainda tá achando que é mãe do Omar. Entendi. Deixa eu falar com ela aqui então. Tereza, deixa eu te falar uma coisa. Senta ali, que tá no texto pra gente sentar ali. Tá marcado. Senta ali, gata. Então, se você for mãe do Omar, significa que você vai ser o quê? Avó do filho de Jéssica. Sendo assim, eu vou ter motivos pra te chamar de quê? De vovózona. Vai querer? Você vai querer resgatar esse bordão? Eu jogo pra você. Eu jogo pra você. Vai querer ou não vai? Vem, vovó. Perdinando! Alguém já te mandou e a merda hoje? Isso, mano. Não, vocês não deixam. É só pra sair, gata. Fala. Gente, esperando horas só pra eu falar tchau. Sai, porra. Mas olha só, eu fiquei todo arrepiado, menina. A gente tem que voltar, né? Menina, eu fiquei todo arrepiado com essa história, sabia? É! Eu fiquei. Ah! Porque eu sou investigativa, você sabe, né? Você não é investigativa, meu amor. Você é fofoqueira. Eu sou conectada com as coisas. Me conectei aqui com vários assuntos. Será que a gente não tenta descobrir como o Omar chegou finalmente aos braços de Abuzélio? Vamos tentar descobrir como ele recebeu o próprio filho. Eu acho que aí tá a chave de tudo, Tereza. É, viado? É. Será que ele lembra? Pergunta, não custa perguntar. Tá? Pergunta a ele. Agora eu vou ter que ir, que eu tô cuidando do chá Revelação de Jéssica. Tô todo ao teu lado. É tanto chá, é tanta coisa de gravidez que eu tô sentindo até contração. Isso é gases. Agora a Paulinha encerra. Aí, não fala nada pra ele. Tá. Ah, desculpa. Tereza, aconteceu alguma coisa? É bom que tu chegou aqui, porque nesses minutos aconteceu várias coisas que eu chego que tá atordoada. É que eu sou uma pessoa muito sensível e eu queria saber se tem alguma coisa a ver com o fato de talvez você ser mãe do meu filho ou o Omar. Não! Claro que não! Ah! Claro que tem a sua anta! Eu fiz o filho contigo e não tô se lembrando de nada, merda! Então, Edu, aqui pra ajudar você a lembrar das coisas. Você quer que eu ajude? Então me ajuda! Ó, vou falar. No dia que eu tava lá catrancando com ela, ela tossiu, ela expirou muito. Ela começou a expirar na hora do catranco. Você lembra disso? É, eu tenho uma renite de catranco. E no dia que a gente ia catranco atrás do banheiro químico... Ela saiu de lá e saiu pra comprar muita coxinha. Ela comprou muita coxinha. Você lembra disso? Ih, minha comadre falou que eu comi coxinha assim. Mas, ó, nós não somos mulheres de banheiro químico não, tá, meu amor? Pra levar a gente, tem que levar num lugar maravilhoso. A fã continua! É carnaval, né? Sabe como é? Aí... E ela também sambava muito. Ela sambava como? Assim, ó? E aí... E aí... Ô, José, me fala uma coisa. Como é que era a pessoa que te entregou essa criança? Eu não lembro muito bem. Só sei que era o homem que parecia o baiano do Tropa de Elites e não tinha um braço. Ai! Esse homem sem braço era Tisil! Pelo amor de Deus! Chama a Ferdinanda! 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 Garoto, dormindo assim, eu vou começar a pensar que quem tá grávida é você. Ah, minha duna do deserta! Ai, ai, ai! Tem que relaxar, entendeu, princesa? Tem que relaxar um pouco mais, senão não conecta as coisas. Tem que fazer outro teste. Ah, mas você tá pensando que minha bexiga é o que? Caixa d'água? Porra! Eu não aguento barmijar! Gente, gemido! Estou sentindo uma tensão sexual entre vocês, hein? É, nervosismo, porque os testes estão dando todos inconclusivos. Calma que Ferdinanda também ajuda o casal para... Às vezes o exame não tá dando certo, porque vocês estão ansiosos. Aí costuma afetar o resultadinho do exame. Sério? É, mas como? Como que oma não vai tá nervoso? É primeiro herdeiro de oma! Vamos investigar essa concepção? Eu queria propor uma coisa aqui. Eu queria investigar de uma maneira totalmente de outro prisma. Sim! Eu queria olhar de um outro prisma. Como foi que você conseguiu gerar essa criança em Jess? Então, eu tava assim... Não, não, eu quero entender dele aqui. Que porra é essa, Ferdinando? Calma, uma coisa entre amigos aqui. Eu tô querendo ajudar vocês, cara. Vamos começar então um treinamentozinho, que eu queria entender como é que vocês seriam como pais? Vai, vamos! Vamos, então tá, dá licença. Vou pegar aqui, ó. Esses bebês maravilhosos. Peguem cada um. Um bebezinho. Esse aqui é meu. Esse, esse. Não, não é não. Esse aqui é seu, que é feio pra caralho. Tá louca! Ih, eu seria uma ótima mãe, tá? Você é essa da roupa. Vamos lá. Ferdinandinha. Eu queria entender vocês assim, numa situação de desespero. Criança chorando. Coloca um som, por favor. Vamos ver. Vai, vai pra lá. Vou ver com você. Coisa rica de papai. Tá ruim. Tá ruim. Assim ela vai chorar mais e mais. Tá muito ruim. Vamos ver você? Dorme. Ai, que bico. Dorme, neném, que a cuca vem pe... Parou, parou, parou. Não canta cuca não, amor. Não canta cuca não, porque a cuca ressignificou toda uma história. A cuca agora é o personagem do nosso folclore. Não é mais Catarina? Não é mais Catarina. A gente não tem que ter mais medo da cuca. E quer saber, gente, me devolve isso aqui. Vocês estão muito chatos. Vocês não sabem fazer isso. Tá, dá licença. Vocês são toscos, tá? Que isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, olha só. Eu não sabia que era tu. Ai, me perdoa. Eu sou aberta que era tu já. Ai, eu sei que tá tendo ataque do coração. Tô passando mal. Ai, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Garota! Olha aqui. O protagonismo do episódio é meu, tá? Eu que tô grávida. Ai, sai, sai. Porque esse teu cheiro ruim tá me incomodando. Tá incomodando meu bebê. Você também tá grávida, Terezinha? Não, não tô, não. É porque quando eu tava grávida de tu, isso foi há muito tempo. Ai, eu não pude sentir isso tudo. Eu tô sentindo agora. É psicológico. Então você tá dizendo com todas as palavras que você é, então... Eu vou perguntar uma coisa, assim. Que você tivesse que escolher gasolina, álcool ou cerveja, o que é que tu beberia? Cerveja, é claro. Ai, meu Deus do céu. Que você tivesse que ir no chá de bebê, tivesse uma macarronese e uma feijoada, o que é que tu comeria? Ah, feijoada, é claro. Ai, meu Deus, é muito parecido comigo mesmo. Coisa linda. Eu não tô... Eu não tô acreditando o que você tá falando com todas as letrinhas, todas as letrinhas que é você, então é a minha mãe. É, quando eu te vejo, eu tenho vontade de te amamentar. Ah! Por que a gente perdeu tanto tempo, mamãe? Ai, coisinha linda, esse roxinho lindo, esse corpinho maravilhoso. Você lembra quem? Você parece com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com mamãe. Ah, com mamãe. Ah, que coisa linda de mamãe. Ah, eu agora tô me sentindo como cachorro quente carioca completo. Ai, coisa mais linda. Vem cá, vocês fizeram teste de DNA? Não, não precisa. Eu sinto aqui, ó, o sangue descerou na minha veia. Eu e mamãe somos praticamente gêmeos. Parece muito. Nossa, parece... Semelhança é gritante. É gritante, com mamãe. É gritante. Você olha pro garoto, você vê quem chega até emocionado. E é tão gritante que agora a Omar vai gritar pro mundo todo que não é maiófão. É maiófão, não. Não é maiófão, não. Não é maiófão, não. Tá, tá. Entendi, entendi. Ai, com mamãe, eu sabia. Quando a Buzelli falou pra mim que o homem que entregou ele não te abraça e na hora vem na minha cabeça, é tizinho. Minhas flores, lótus, azuis, juntas. Que prazer. Vem a mamãe, tetê e a vovó, jesu. Chega. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de vovó, vovó, vovó. Mamãe, mamãe, mamãe. Estão ficando loucos, tá? Não tem, não tem nada confirmado. Eu não, não, não... Para de pensar nesse negócio de vovó, vovô. Ah, e você também, mamãe, neném. Ah, aí, gente. Ah, dá um tempo. Tá na vó, tá na vó. Tá na vó, chata. Olha só, ó. Boa, quero falar contigo. Tô atrás de você mesmo. Fala. É o seguinte. Ah. Eu entendi uma coisa. Eu tô gostoso ainda. É. Eu não quero ficar pra titio, não. Eu quero fazer um filho contigo. Que isso? Não, não, não. Ei. Desculpa. Tá achando que minha barriga é pipoqueira? Vem um aqui, bota o filho e pô, sai. Vem outro aqui, bota o filho e pô, sai. Não vou ter um filho contigo, porque agora, nesse momento, eu estou grávida. É gavidez psicológica? É. Mas é gavidez. Tá me entendendo? E outra coisa. Ela não pode ter filho contigo porque ela vai agasar comigo. Ah, não. Fala sério. Tu me trocou por Paulinho Serra. E o que foi? Parou a palhaçada, vocês dois. Eu não vou casar com vocês, não, porque eu tenho mais o que fazer. Larga de ser ridículo. Quer saber? Eu vou lá dentro cuidar do meu bebê psicológico, da minha gavidez, e vou cuidar do meu filho. Ah, vai deitar vocês dois e... Vai coçar um ao outro. É eu, hein. Ó, e quer essa mesma coisa? Isso não vai ficar assim, não. Eu vou pro deserto, eu vou achar uma mulher, entendeu, pra ser mãe do meu filho. Nem que eu tenha que revirar todas essas areias. Adeus. Fui. 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 Não vou ficar me sentindo um rolho de sogra de festa de criança abandonada. Quem quer ter um filho comigo aí? Vamos embora. Você, você que está de casa aqui, o vinho topa ter um filho comigo? Ó, lá fora, Rio Centro, me encontra ali no ponto de ônibus. Tem dinheiro? Tem dinheiro da passagem? Porque eu tô sem. É, dona Jo, eu queria que você me ajudasse, vovó. Quer dizer, dona Jo, a organizar os casamentos. Mas por que eu? Uma das noivas é a sua filha, a outra noiva, sua melhor amiga. E a terceira noiva. O que é que tem? Quem é a terceira noite? Você! Eu? Ah, que loucura nova é essa agora? Fica tranquila. Pode ficar tranquila, porque aqui na Arzaraba eu posso casar até com quatro mulheres. E eu sou um homem de honra. Vou casar com o Teresinha por honra e por você eu quero casar pra Catranta. Nossa senhora, eu mereço, né? Três casamentos e o meu funeral. Ih, caramba! Gente, olha só. Pode cancelar casamento, tudo. Na verdade, eu não tô grávida. Graças a Deus. O quê? O que eu quero dizer é que vocês não contracaram? Não. E todos aqueles testes? Era teste de dengue. Entendeu? Eu passei mal por conta do charutinho lá que me deu dor de barriga. Ai, gente, lá dentro tá muito calor. Eu vim pra cá aproveitar pra dizer também que a minha gravidez psicológica acabou. Acabou. Ah, que bom que está todo mundo reunido aqui. Muito bom. Bom, Omar tem uma importante revelação a fazer. Estava mexendo nas coisas de babá quando encontrei uma foto, babá. Foto. Da minha mãe? Oh, não acredito. A sua mãe, minha filha. É, babá. A sua mãe ela deixou dedicatória pra babá. Oh, Abuzelio. Ao homem do quibe mais sensacional. Ao homem da cafta mais gostosa. O beijo mais quente do deserto. Cacau Protéssio. Ah! Gente, ah! Eu conheço a Sazinha aí. Ele é lá do Arrastão de Madureira, é passista de lá. Mas eu sou muito melhor do que ela. Conheço ele, ele é irmão do Frey de Mão. Só que ele não tem o ele não tem o braço de... Frey de Mão. Mas os Mão dela também é a Frey de Mão, comadre. Quem que não tinha o braço? Tendo que te diga não tinha o braço esquerdo e Mão dela não tinha o braço direito. Eles no carnaval eles faziam o que? Eles faziam a camisa, eles botavam as duas cabeças no buraco e aí eles botavam a manga no braço e a manga no outro. Aí saiam no próprio lado de Madureira. Tietê, Tietê. Eu tava gostando tanto de ter você como minha mamãe. Ah, eu também tava gostando muito, mas eu ainda não perdi a vontade de te mamentar. Olha ela. Galgadota é diferente, né? Dona Ju, a senhora... A senhora tá uma mulher... Uma mulher realmente maravilha. Parabéns. Obrigada. Você é muito fofo. Ai, gente, um tempão que eu não brinco com carnaval, mas nesse meu ano sabático do Leblon eu resolvi me permitir e eu estou amando. A senhora tá amando... Dona Ju, tá amando alguém? Alguém do Leblon? É rico. Dona Ju pegou alguém no bloco, botou a periquita pra dançar, conta tudo, anda. Pode falar. Beijei muito. Mas olha, Ferdinando, vocês acreditam que eu beijei um cara sem nem saber o nome dele? É, porque assim, no meu tempo, as festas eram muito animadas, mas a gente perguntava o nome antes, nem que fosse pra passar o Bob Marley, né? Dona Ju, eu tô passada com você. Quando você começa a contar essas histórias, eu lembro que perto da senhora eu fico uma mocinha assim, indefesa. Ah, eu tenho muitas histórias. Tudo pra lhe dizer, no carnaval vale tudo! Que cheio, Dona Ju! O carnaval chega pra ser badia soltudo dia, soltudo dia, soltudo dia, soltudo dia. É! É! O que houve, meu amor? Acabou a cracudinha? Não, Ferdinando, não! O que foi? Ai, meu Deus! Não vai ter carnaval! Comade, você acredita que a prefeitura não liberou a verba pra unido do cerol? Por isso, carnaval vai ser cancelado! Não é, bicha? Mas vem cá, você não é a milionária toda poderosa do cerol? Investe no seu carnaval, mulher! Eu sou rica, graças a Deus sou rica, graças a Deus sou milionária, mas lá no meia, lá no cerol, depois que nós venhamos pro Lebrão, meu dinheiro não rende! Não dá nem pra comprar calcinha aqui! Você não tem dinheiro, mas você tem contatos, que é quase a mesma coisa. Você tá querendo contato comigo, você cai dentro, vê logo que você vai lá em mim, me beija, me possui. Não é isso não, tô falando de business, negócio, presta atenção, vou resolver teu problema, é só homenagear um ricaço, que ele vai e patrocina a sua escola. Você não é ricaço? Então patrocina a escola dela! Isso, isso! Não posso agora, porque meu dinheiro tá na Suíça, todo investido a longo, muito longo prazo. E você, Ferdinando, a bicha comeu, não rola de patrocinar? Não tem como, a bicha comeu, tá começando agora, eu tô colocando um dinheiro também em bitcoins, aí... Ah, meu Deus! Não vai ter carnaval! Pra mim tá tendo, deixa eu ir, tá, que eu vou pro trema na linguiça, tá, beijinho pra vocês, ah, eu vou também pro bonito de corpo, maravilhoso, ó, beijos de luz, Obrigada! Agora devolve, fica na escuridão. Nossa! E agora com o Mati, quem é que vai me salvar? Quem? O que foi, gente? Vocês tão me olhando com essa cara? Nada! Tu não morre, Regineu? Já falei pra tu que tu é meu delícia? Já falei pra tu que depois de eu te ver o teu homem da minha vida? Não. Já falei pra tu que o único Chernovi que tem aqui é ele? Isso. Tá, gente, só pra eu entender o que que tá acontecendo. Ô, Regineu, tu comentou outro dia que o Mayer Foods tava crescendo, faturando, ganhando dinheiro, não foi? É, assim, crescendo, crescendo é relativo, né, porque a empresa tá, assim, fazendo o dinheirinho, tô conseguindo guardar uma graninha, pouca coisa, mas é uma pequena empresa. Mas é assim que começa, irmão, pequenas empresas, grandes negócios. Sim, eu realmente não tenho do que reclamar. agora só falta mesmo encontrar alguém pra dividir um engradado de cracudinha comigo, dar uma catrancada boa com amor, vida fora. Ei! Aqui! Ô! 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 Tia! Ih, coisa boa, hein? Regineu, meu querido, senta, meu amor. Senta aqui, Regineu. Senta aqui. Senta aqui. Senta. Ah, Regineu, você tá bem hoje e não tá, não? Tá. Com a cara corada. Tá com o vício, né? Tá com o vício. Tá com o vício. Tá com o vício. Você tá sabendo que o Nidos do Cerói perdeu o patrocínio? Ah. Pois é. O que você acha de patrocinar? Se você patrocinar a escola, Regineu, Neyer Foods vai ser o enredo do carnaval da escola. Bom, eu nunca pensei que ideia... Genial! Genial? Milhante! Uma homenagem? Cara, você trouxe o cheque? Sabia! Isso que é homem. Regineu é aquele homem que quando ele entra no papo ele é o quê? Ele é o pá. Isso que é homem. Não é? Então, vai patrocinar? Que ideia merda. Vocês piraram? Vocês estão chupando droga, gente? É isso? Quando é que eu vou investir e meter meu dinheiro em um Nido de Cerói? O que é isso? Eu não tô te entendendo. Bom, bom, não vai ter patrocínio. Eu juro que eu não tô te entendendo. Desculpa, meu querido. Eu não tô te entendendo. Vai, meu querido. Não, eu vou procurar a Jéssica. Jéssica sumiu, eu quero saber onde ela tá. Eu vou procurar a Jéssica, acabei de lembrar disso. Por favor, acha a Jéssica, traz ela. Isso aí é gato mole, não gosta de confusão, não é ver confusão, mete o pé, gato mole. Regineu, me explica aqui com toda essa fraqueza, me explica... Eu não tô entendendo essa sua tairagem. Eu não sei que você não vai poder propostinar o Nido do Cerói. Como assim é o seguinte, entendeu? Eu até tenho o dinheirinho que eu vou investir em publicidade para a minha pequena empresa que está fazendo um pequeno sucesso. É ruim de eu pegar dinheiro e botar nesse negócio de carnaval de Nido do Cerói. Eu, hein? Ué, como assim você não vai ajudar? É, Regineu, por quê? Eu tenho uma revelação a fazer. Eu não gosto de carnaval. Larga de ser mentiroso, larga de ser duas caras, que no episódio passado ou no episódio que vem pra frente agora, você me fala que eu queria desfilar ao meu lado na frente da bateria da Nido do Cerói e eu segurando sua vaquetinha. Não, não, pera, calma. É que o Regineu é confuso, então ele pode ter se confundido. Não, 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 não confundir, não. Eu acho o carnaval um horror. Aquele calor de 40 graus, pessoa roçando, todo mundo suado, aí um cheiro de bunda, uma cerveja pisada, aí vem o outro, passa, derruba a catuaba em você, mistura a catuaba com o CC colando, aquilo. É um horror, é um pesadelo. Você falou pra mim no momento de jura de amor, você olhou pro meu mexilhão e falou, eu amo carnaval, olhando pra ele. Mas eu estava mentindo, eu estava falando isso para agradar o seu mexilhão, tá? Aquela coisa, aquele balacobaco, aquele negócio de tacititatá, acho aquilo um pesadelo, um saco. Olha aqui, Regineu, nunca mais tu botas as mãos em mim. Nunca? Nunca! Mas no meu mexilhão você pode até colocar se você patrocinar o Nido do Serau. Mas eu não patrocino mesmo. Agora, com licença, porque eu tenho muita entrega da minha Air Foods para fazer, porque essa sim merece todo o meu investimento e toda a minha energia. Com licença, passar bem. Ui! Já vi que vai sobrar para mim. Vai mesmo, comadre, vai mesmo. Nós vamos ter que fazer a Regineu gostar de carnaval. É, vamos ter, né? Porque eu tenho que para mim, que o que ele tem é um trauma, tá? Que trauma, comadre? Regineu tem trauma aonde? Trauma de que trauma? É trauma. Tem cachorro, tem trauma. Vai ver que foi alguma coisa na infância dele. Não tem problema, não. Eu trato esse trauma dele aí com o meu mexilhão. Também não é assim, né, Tete? A psicologia é mais embaixo, entendeu? É mais amplo o negócio. Você sabe que eu entendo de psicologia. Vou tentar a psicologia no vestibular. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Se a gente descobrir o trauma dele, a gente cura ele. Que orgulho, hein, comadre? Olha para mim que onda. Eu tenho uma comadre que é psicógama e dá de vez, tem uma história, tem, comadre. Então, você vai fazer o seguinte, você vai procurar alguma coisa de algum carnaval passado dele. Uma fantasia ou uma foto, um adereço, entendeu? Você vai fazer isso e a gente vai curar ele. Fica tranquila, comadre. Fica tranquila que o meu mexilhão está dizendo que esse plano vai dar certo. Amém, comadre. Tchau, 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 tchau.